Olá, pessoal! Neste vídeo eu venho revelar a grande novidade deste canal para vocês. No Instagram eu tinha comentado lá nos stories que nós tínhamos uma grande novidade por aqui e nesse vídeo eu vim falar sobre isso. Provavelmente você já sabe, olhando o título aqui embaixo, sim, agora o Veritas Perpétua tem uma livraria. A livraria do Veritas Perpétua é a grande novidade que eu tenho para vocês e acredito que todos vão se beneficiar com isso. Ela está sendo inaugurada neste dia de hoje e vem com uma mega promoção de inauguração, com vários livros em promoção. Essa livraria é uma parceria com a Sedete, que é um conjunto de editoras, Então, nesta livraria terão vários livros de várias editoras, muito confiáveis, livros os quais eu sempre estou recomendando aqui neste canal, e assim como o Jonathan, que infelizmente não pôde estar presente neste vídeo. Então, editoras como o Vídeo Editorial, Editora Eclésia, Edições Quirion, Auster e tantas outras, trazendo livros sobre vários temas, principalmente, talvez, livros cristãos, livros católicos, livros sobre a doutrina, sobre a fé católica, sobre a espiritualidade católica, livros sobre filosofia, livros sobre teologia, livros sobre educação, livros sobre política, livros muito bons, muito confiáveis, que vão nos edificar interiormente, intelectualmente, e que são muito benéficos para o nosso crescimento espiritual também. Essa é uma grande novidade para o canal, porque esse canal existe há muitos anos, e eu não imaginava que um dia houvesse uma livraria Veritas Perpétua. Então, quando surgiu essa proposta, foi uma grande alegria, porque este canal tem como propósito a divulgação de bons livros, então nós aqui recomendamos muitos livros que nós lemos, indicamos, porque são livros muito bons, e que nos ajudam em diferentes aspectos. Mas, nessa livraria, não são encontrados apenas livros, também tem outras coisas, como artigos religiosos, imagens de devoção, lá você encontrará também camisetas, encontrará jogos, encontrará adesivos, entre outras coisas. O principal são livros, mas você também encontrará estes outros artigos, estes outros itens. Então, acesse lá a nossa livraria, o link está aqui na descrição, é livrariaveritasperpétua.com.br, e lá você, então, vai encontrar vários livros muito bons em promoção. E aproveite, porque essa promoção vai de hoje, dia 30 de julho, até dia 10 de agosto. Então, tem alguns dias aí para você decidir quais livros você vai comprar. E para ajudar vocês, lá tem uma categoria, intitulada Nossas Recomendações, que são livros que eu e o Jonathan recomendamos para vocês. É tipo um top de livros, e alguns deles, a maioria deles, está com uma mega promoção. Tem um desconto realmente muito significativo. Então, não vá perder essa oportunidade, e vai lá adquirir os livros que você tanto quer. Então, entre os livros que estão em promoção, como você pode ver, está o livro Filoteia, que é uma novidade. O livro Os Temperamentos. Tem a Suma Teológica, o Temperamento que Deus lhe deu, o Privilégio de Ser Mulher, Teologia do Corpo, o Homem e a Eternidade, a Ideia de uma Universidade. E tem também outros combos de livros muito bons, como vocês podem conferir. Então, entra aqui no nosso site, na nossa livraria, para explorar melhor esses livros. E não se preocupe que o site é muito seguro, a livraria é muito segura. Pode ficar tranquilo em realizar as suas compras. E boas compras! Aproveite essa promoção inaugural da livraria, que você também estará ajudando este apostolado, o Veritas Perpétua. Eu espero que você tenha gostado muito dessa novidade. Eu e Jonathan, nós estamos muito felizes com essa novidade, com essa livraria do Veritas Perpétua. Nós vamos fazer mais vídeos aqui no canal, recomendando mais livros. Aguardem aí novas recomendações e indicações também. E não deixe de compartilhar essa novidade também com as outras pessoas que você conhece. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e ajude o Veritas Perpétua. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Salve a Maria!